Olá, muito boa tarde. Alcateia e São Vicente em Lisboa são os dois mais recentes títulos de Maria Tereza Maia González. Dois livros juvenis que apresentamos daqui a pouco neste programa, onde contamos com a presença da autora. Antes, queremos destacar algumas notícias que marcam a atualidade. Unidade para o Desenvolvimento Integral da Pessoa, um projeto em curso na Universidade Católica no Porto, que alia a formação académica ao cuidado das várias dimensões da pessoa e ao combate à pobreza. O cuidar a fragilidade e promover a superação da pobreza são apenas dois dos objetivos da Unidade para o Desenvolvimento Integral da Pessoa. Esta unidade ajuda a Universidade a concretizar a sua missão enquanto Universidade Católica. As universidades católicas, no geral, têm esta missão do Desenvolvimento Integral e Formação Integral dos Alunos. E, portanto, a UDIP ajuda a concretizar a missão dos alunos. E de que forma? Na promoção de atividades em três grandes áreas. A área do serviço, a área do desenvolvimento das próprias pessoas ou a área da comunidade como um todo. E, portanto, através do voluntariado, através de conferências, através de reflexões, de grupos de estudo da Bíblia, de Crisma, portanto, são tudo ações que são propostas à comunidade em que elas podem participar anualmente. A solidariedade é aqui uma via para estimular nos alunos uma sensibilidade especial pelos mais vulneráveis. Para isso, existe a caso, a Católica Solidária. Sobretudo que os alunos possam, através da CASO, da Católica Solidária, ter aqui oportunidades de fazer voluntariado com as nossas comunidades, no sentido de os tornar desta dimensão do serviço que para nós é muito importante, que eles saiam da sua zona de conforto, que percebam que são pessoas privilegiadas por andarem na universidade e que há outras pessoas a quem eles podem ir dar muito daquilo que são, mas também descobrir-se através daquilo que dão. Neste momento é o meu segundo ano na Associação Somos Nós, que é uma associação para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Trabalhamos para a autonomia da pessoa com deficiência, o que é excelente, porque não só aprendi que devemos capacitar efetivamente as pessoas, ao invés de tornar tudo mais fácil, como pensamos que é o melhor, mas também aprendi que, de facto, quem limita as pessoas com deficiência é a sociedade. A parte disso, fiz também parte do projeto de voluntariado internacional Fly, que foi uma experiência que, novamente, a CASO me proporcionou, e trabalhei com crianças em risco de exclusão social e, sim, foi um choque de realidade, porque não só não estava no meu país, ou seja, havia a barreira da língua, mas também havia a barreira de conhecer de perto um cenário que ainda não me tinha aparecido e que ainda não tinha oportunidade de trabalhar, assim, em primeira linha. Tenho estado no Centro Somos Nós, que é um centro que ajuda na autonomia dos jovens deficientes, por isso tenho lá ajudado a conviver com eles, tenho ajudado a fazer algumas tarefas do dia-a-dia e depois também tenho estado nesta iniciativa da Liga dos Amigos do Hospital Santo António, que é realmente uma realidade que eu não conhecia também e estou a gostar muito. A Católica Solidária tem tido um papel crucial para ajudar a formar os protagonistas de mudanças na sociedade a atuarem com propósito, entrega, na construção de um mundo melhor e mais solidário. A CASO é um exemplo grande desse altruísmo, desse espírito solidário, dessa compaixão e paixão pelas pessoas, pela dignidade humana. E uma maneira muito boa e perfeita de juntar a licenciatura aos meus estudos e conseguir conciliar com o voluntariado que sempre fez parte de mim, foi exatamente integrar a CASO e participar na CASO. Foi isso que fez com que eu continuasse na voluntariada e sinto que me abriu uma porta para muitos completamente disto diferentes do meu. O que não falta são causas que a CASO pode apoiar aqui muito perto da Universidade. O serviço traz muito de desenvolvimento de competências e de saída da zona de conforto e de conhecimento de outras realidades que é importante para a Universidade e para a formação que a Universidade dá aos alunos. Oferece uma experiência de vida emocional, intelectual também e de dinâmica que se vai manter e que se mantém para o resto da vida. Para os alunos é uma forma de crescer e de se inteirarem de realidades sociais que desconheciam. A surpresa torna-se crescimento. Nós sentimos muito que os alunos, que estas experiências os formam, os fazem crescer, os fazem ser mais solidários e acreditamos que são sementes que lançamos para os futuros profissionais, para que eles tenham outro olhar sobre a comunidade. Dá para fazer parte da Universidade fora do contexto de estudo e, portanto, isto também nos abre portas, lá está, para conhecer outras realidades e estar presente nessas realidades. Ou seja, não é só ler sobre elas ou explorar um bocadinho o assunto. Nós temos que, de facto, emergir na rotina daquilo que nos predispomos a trabalhar enquanto voluntários. Aprendi a valorizar, acho que, o simples da vida e como é possível ser-se feliz, mesmo em situações muito difíceis e que eu pouco imaginava que fossem, bom, que as pessoas teriam capacidade para ultrapassar, mas realmente todas elas são inspiradoras e... E esta alegria toda também envolve-me. A Unidade para o Desenvolvimento Integral da Pessoa é também uma oportunidade de crescimento espiritual com um trabalho que se desenvolve com a capelania. Nós temos uma capelania, temos um capelão e com ele que trabalha diretamente, que trabalha em estreitamente ligação aqui com a UDIPE, propomos este caminho de crisma, temos missas semanais que normalmente são animadas pelos estudantes, existe também aqui na Universidade aquela missão país que leva jovens de todas as universidades a várias localidades do país e, portanto, eles aí também têm uma experiência de fé e de serviço muito grande e, portanto, queremos muito também que este lado mais espiritual dos alunos, da interioridade, que cresça e que eles a descubram através das atividades. Uma sessão à distância inaugurava o itinerário de preparação para o crisma que alguns alunos querem empreender. É uma das vertentes da UDIPE que quer na Universidade ser fator de crescimento integral para os alunos e uma valorização da própria aprendizagem académica. Isso sem dúvida e nós temos uma metodologia que estamos agora e que estou também a coordenar esse projeto que se chama Aprendizagem e Serviço, que é exatamente isso, é os alunos poderem fazer esta ligação entre a aprendizagem da sala de aula e o serviço aos outros. Portanto, com projetos, com aquilo que são as matérias teóricas da sala de aula, vão aplicar ao serviço dos outros. Temos tido projetos interessantíssimos e dou assim dois exemplos. Os alunos de psicologia que foram para uma prisão e, através da pintura, conseguiram, através dos inimputáveis, que são aqueles que têm mais dificuldades na prisão, eles conseguiram pô-los a trabalhar através de pintura e a conseguir abrir que os outros técnicos da prisão possam trabalhar com eles de uma forma que nunca tinham conseguido. E outro exemplo foi um aluno que foi também para uma associação de pessoas com deficiência mental e criou uma equipa de futsal e aquilo o espírito de comunidade. E isto tem um impacto, claro, na comunidade, mas sobretudo nestes alunos que crescem sem dúvida com estas experiências. As iniciativas em prol do desenvolvimento local, da inclusão e de combate à pobreza estimulam o próprio crescimento pessoal dos alunos e uma maturidade que se constrói no contato com as realidades. Esta área, acima de tudo, ajuda-me na questão da organização do tempo. Ajuda-me também com questões pessoais, a desenvolver empatia, a desenvolver a comunicação, a estar disposta a encontrar vários cenários, a desafiar-me, a procurar projetos diferentes e no fundo isto é necessário uma participação intensa. Portanto, um voluntário tem que se dedicar de uma maneira profunda e isso ajudou-me a desenvolver então esta questão da organização. Eu sempre fui muito ligada a este serviço de voluntariado e eu achei que faltava-me algo em cinema e tudo, eu achei que fosse necessário eu inspirar-me até com estas realidades que eu não tenho nenhum conhecimento e poder fazer voluntariado, poder estar lá ao serviço, acho que é essencial e também deu-me uma abertura enorme para imensas partes da minha vida. A Universidade Católica Portuguesa, no Porto, a estimular nos alunos a dimensão solidária e a contribuir para um ensino onde a dimensão científica se conjuga com a formação humana. Sim, sim, ensinamentos para o cinema, ensinamentos para a vida, ensinamentos para o amor também, porque tudo isto, sim, eu acho que, nos meus filmes eu gostava mesmo de marcar profundamente as pessoas e acho que com estas mensagens que eu vou adquirindo com o voluntariado consigo mesmo atingir o coração das pessoas, que é isto que eu gostava. Foi excelente também para abrir horizontes e aprender mais e desenvolver-me a mim enquanto pessoa, enquanto ser humano e, no fundo, fazer alguma coisa também que tivesse importância. Mas também cabe só, pelo menos, concluir que no voluntariado nós pensamos que muitas vezes nós é que estamos com a ação de voluntariado a ajudar alguém, quando é precisamente o contrário. Nós aprendemos muito mais em voluntariado do que aquilo que damos, só que não nos apercebemos disso. Portanto, é quase como uma bênção fazer voluntariado. A Unidade para o Desenvolvimento Integral da Pessoa é envolver os alunos da Universidade Católica Portuguesa no Porto para um olhar de cuidado e de transformação da realidade. A Jornada Mundial da Juventude representa uma forte herança para o futuro da Igreja com os jovens. Uma convicção da Conferência Episcopal Portuguesa, afirmada no comunicado final da última Assembleia Plenária. A Assembleia refletiu sobre a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, reconhecida como um dos maiores acontecimentos na vida da Igreja e da sociedade em Portugal e no mundo. Não só do ponto de vista logístico, mas também espiritual. A JMJ representa uma forte herança para o futuro da Igreja com os jovens, sendo necessário integrar o dinamismo e a riqueza trazida por este acontecimento numa pastoral da juventude mais ativa, animada e renovada. A Assembleia reiterou a sua imensa gratidão à Diocese de Lisboa e à Fundação JMJ Lisboa de 2023, nas pessoas dos cardeais Manuel Clemente e Américo Aguiar, às Dioceses e a toda a Igreja em particular, especialmente os jovens que foram os protagonistas, juntamente com o Papa Francisco, bem como ao Estado e a todas as instituições da sociedade civil que foram preponderantes para a excelente realização da JMJ. No portal da Agência Eclésia pode acompanhar estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Falamos agora com Maria Tereza Maia Gonzalez, que acaba de publicar dois livros juvenis, Alcateia e São Vicente, em Lisboa. Maria Tereza, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco aqui no programa Eclésia para olharmos dois títulos que estão nas livrarias já, não é? Primeiro, este Alcateia, A Minha Família e Outros Lobos. Exatamente. Que história é que passa aqui, através destas páginas? É a história de uma família muito unida, que se considera como uma Alcateia. Aliás, o apelido da família é Lobo e a personagem principal, que é quem conta a história, tem muito orgulho nesse Lobo, nesse Lobo do nome. Mas tudo parte, o que dá, enfim, o mote da história, tudo parte da descoberta que a personagem principal, esse rapaz faz, da história do Lobo de Gúbio, de São Francisco de Assis. E todo o livro tem esta espiritualidade franciscana, não tanto só, não sobretudo na relação com os animais, mas na relação uns com os outros. Sobretudo nestes dois vetores essenciais da espiritualidade franciscana, pelo menos a meu ver, que são o acolhimento, por um lado, e o cuidado, o restauro, por outro. Portanto, é esse, enfim, será o fio condutor que vai passando ao longo da história. De facto, o enredo para que esses valores, essas marcas na presença de cada rapaz e de cada rapariga também se possa ativar. E acaba por ser, acredito que a sua experiência passe por aí, a literatura e estas histórias contadas ao jeito juvenil, um meio para que, de facto, esses valores cheguem a novos públicos. Eu espero que sim. Acredito sempre que a semente lançada tem mais hipóteses que aquela que ninguém lançou. E aqui é uma semente de paz. Basta falar em São Francisco para nos vir logo à mente esta ideia da paz. Mas não é uma paz inativa ou uma paz podre, é uma paz ativa, é uma paz que parte do encontro com o outro, do acolhimento do outro, das diferenças do outro. E é isso que acontece também nesta família. Há um irmão que é adotado, há um tio que tem uma deficiência e que acaba por vir morar com a família deste rapaz para não ficar sozinho, porque a mãe morre. Portanto, há aqui várias formas e vários momentos de acolhimento e como isso é transformador, como isso é transformador, como isso ajuda a própria família a crescer. Que presença tem esta espiritualidade franciscana na sua criação literária? Muito grande, muito grande. O meu pai gostava muito de São Francisco de Assis, foi ele que me deu a conhecer aquele livro tão famoso. Não sei se hoje em dia os jovens o conhecem, mas se não conhecem, é uma pena chamada das Florinhas de São Francisco, onde está a história, entre outras, a história do lobo de Gúbio. E depois, mais tarde, veio a oferecer uma biografia, aquela biografia muito grande, a Aster, do Francisco de Assis, que me fascinou. Isto por um lado. E por outro lado, eu moro numa zona em Lisboa que é muito marcada pela presença franciscana, muito perto do Seminário da Luz e conheço vários dos frados franciscanos, alguns são meus amigos e, portanto, também desse convívio foi nascendo oportunidade de crescer, de crescer na fé e nesta espiritualidade franciscana que é tão especial. Com a Jornada Mundial da Juventude, sentiu uma maior disponibilidade para o tratamento também destes temas? Claro que sim, e senti essa necessidade, disponibilidade e necessidade, era preciso também fazer algo, dar o meu contributo, o meu pequeno contributo, e pareceu-me que era muito importante esta história do acolhimento. Muito ao encontro do Papa Francisco, quando nos fala do todos, todos, é bom que entendamos que este todos, todos, implica o dar espaço ao outro, que é sempre muito difícil. Muito difícil, a começar logo na família, dar espaço ao outro como ele é, exatamente, como ele está, como ele se encontra, com as suas crenças e descrenças, portanto, dar esse espaço, e é assim que eu vejo, é assim que eu leio este todos, todos, não é? Dar espaço ao outro, ir ao encontro do outro, para o outro, em primeiro lugar. Também a partir deste imaginário que a Alcateia pode ajudar a materializar. Passamos a um outro título, este São Vicente em Lisboa, surge noutro contexto, acredite, qual é esse contexto para olhar a história de São Vicente? É um contexto bem diferente, foi uma grande surpresa para mim receber uma chamada do Sr. Cónigo Tito, da sede de Lisboa, em que me pedia que eu falasse aos mais novos sobre São Vicente, visto que este ano temos os 850 anos de acumular a trasladação das relíquias de São Vicente para a sede de Lisboa. Eu não soube o que dizer-lhe, só sabia, ou pouco mais sabia sobre São Vicente, para além do facto do seu martírio, de como falar, enfim, para os mais novos do martírio, não é um tema para um livro para os mais novos. Mas, entretanto, o Espírito Santo foi aqui trabalhando e surgiu a ideia para esse São Vicente em Lisboa, e aí temos um rapazinho apaixonado pela cidade, que vive num bairro antigo da cidade, num bairro da Graça, e que faz parte também de uma família toda ela, muito ligada à cidade, à parte histórica da cidade, tem um avô que é antiquário, tem uma avó que depois de reformada pinta os lejos com os temas de Lisboa, e ele tem um grande gosto em viver nessa parte antiga da cidade, e chega à conclusão de que realmente é um privilegiado, porque há tanta gente que faz tantos quilómetros para chegar ali, e ele, a pé, vai a sítios antiquíssimos, cheios de história, e de histórias que a avó lhe vai contando. E uma dessas histórias é a de São Vicente, e que o impressiona muito, porque é uma história de coragem, como são todas as histórias de martírio, de heroísmo, de fé. E, portanto, também essa história é transformadora, quando ele a conhece, à medida que ele vai conhecendo, aliás, ele faz um trabalho para a escola sobre São Vicente, os colegas admiram-se muito porque era suposto escreverem sobre heróis, e alguns escolhem jogadores de futebol, por aí fora cantores, atores, e ele quer fazer o trabalho sobre São Vicente. para falar realmente desta coragem, desta coragem ao serviço da fé, que tanto o impressiona e tanto o transforma. Temos aqui as duas coisas que eu destaco neste livro. Por um lado, a história de São Vicente e como ela transforma este jovem. Por outro lado, este azulejo pintado de Lisboa, este amor pela cidade, pelas partes antigas da cidade, dar a conhecer um pouco. Porque, no fundo, quando se fala em padroeiro da cidade, as pessoas pensam imediatamente em Santo António, não é? E percebo a necessidade e o interesse em buscar São Vicente, explicar, por exemplo, essa marca dos corvos que está na bandeira da nossa cidade, de onde é que ela vem, é uma história interessante. Aliás, a personagem da história até tem um pesadelo com a história das relíquias do santo a virem para a cidade. E, portanto, há esse sabor à história e à tradição e muito marcada, o amor pela Lisboa. De facto, uma possibilidade de aproximar os públicos mais juvenis destas histórias, sejam as da cidade, sejam as de São Vicente, no contexto desta comemoração que acontece agora dos 250 anos, da trasladação das relíquias. Maria Tereza Maia González Alcateia, se bem sei, já foi apresentada? Já foi. Já foi apresentada pela Marta Arraes, exatamente. Há uns dias. Foi, foi. Correu muito bem a apresentação. E o São Vicente vai ser apresentado no dia 16, na Igreja da Graça, pelo Padre Tiago Neto. E pronto, é tudo quanto sei neste momento sobre a apresentação desse livro. Muito bem. Este é Alcateia, editado pela Bertra, e este pelas Paulinas. São Vicente, editado pelas Paulinas, que já estará por aí também a chegar às livrarias. Dois títulos para aproximar os públicos juvenis, seja da literatura da Maria Tereza Maia González, seja dos valores que passam sempre as suas páginas. Agradeço-lhe muito, Maria Tereza, de ter estado aqui no programa Eclésia a propósito destas duas públicas. Eu é que agradeço a vossa oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Antes de terminar, convide-me a visitar o portal agencia.eclesia.pt, onde partilhamos também as histórias deste programa, que são emitidas, seja na RTB2, seja na Antena 8. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se vos quiser. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto